Oi, oi meninas! Aqui vamos nós para mais três transformações daquelas que realmente a gente pode reaproveitar o nosso guarda-roupa. Vou começar aqui com essa calça masculina, então ela é de uma numeração um pouquinho maior, não só a numeração como a modelagem dela é um pouquinho maior do que eu visto. Vou começar cortando aqui bem embaixo do bolso. Eu virei ali só para ver mais ou menos a altura do bolso traseiro, só por conta dele ser o mais profundo. E agora eu venho e corto bem rente a ele. Feito isso, vou deixar essa parte aqui agora de lado, que nesse momento não vou customizar. Vou pegar as pernas da calça. Eu vou abrir aqui no gancho, que ficou preso ainda. E aí com as pernas ainda ali dobradas, ainda cortadas, eu vou pegar uma saia minha, que esteja com um tamanho bom, e uma regata que em conjunto com a saia forme um tamanho de um vestido, né? De um mini vestido. Eu marquei mais ou menos onde que costuma ficar o encontro da saia com a blusa no corpo, para posicionar certinho, bem em cima do jeans. E aí eu venho contornando para cortar nessa modelagem. Deixando margem de costura e tudo mais. Agora com ela cortada, eu venho com a outra perna, abro, e vou cortar seguindo mais ou menos a mesma lateral. Se você preferir, pode deixar um pouquinho mais de margem. E aí aqui no decote, na cava, a gente dá a diferença normal de um vestido. Nesse caso aqui, a parte do ombro não dá, não tem tecido suficiente. Então, em vez de cortar, eu vou precisar primeiro desmanchar essa bainha original da barra da calça, da perna da calça. Feito isso, olha só a diferença aqui da gola, né? Falei decote, mas na verdade é gola. E a cava. Desmancha a dor de costura. A gente vem aqui e desmancha até metade do vestido, na parte de trás. Que assim fica mais fácil de vestir. E nesse daqui, eu vou colocar um zíper vermelho, porque é exatamente da cor de um retalho que eu vou colocar na lateral. Tchau. 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 Agora, costurado o zíper, eu venho com essa faixa aqui. No meu caso, é uma viscose estampada. Eu vou posicionar nas laterais. Ali, ó, direito com direito. Deixa a margem de costura também pra parte de cima, pra dar um acabamento junto com a cava. E aí, no outro lado, né? Na parte de trás, a mesma coisa. E aí, agora, passa a costura e repete o mesmo processo lá do outro lado. Daí, é só fazer os acabamentos, se preferir. Dependendo do seu corpo, pode fazer, pense aqui no busto, né? Pra quem não tem muito busto, automaticamente acaba não precisando. Então, isso aí vai de acordo com o corpo de cada uma. Os ajustes e tudo mais, vai de acordo com o corpo de cada uma. Daí, agora, fecha os ombros. Fecha a pence, dá o acabamento aqui na cava, na gola. E tá prontinho ali o nosso vestido. Aqui, depois que eu passei o overlock. É só dar o acabamento de preferência. E aqui, no comprimento, eu vou aumentar com a mesma estampa da lateral, mais ou menos 15 centímetros. E aqui, depois que eu passei o acabamento aqui na cava. Próxima peça é esse vestido aqui. Como vocês podem perceber, a parte de cima tá bem grande. Mas, por ser de elástico na saia, tá ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho na parte de cima, mas sem deixar ele justinho, justinho. Só vou diminuir um pouco mesmo. Pra isso, eu peguei uma regatinha, que tá num tamanho bom, principalmente ali de altura. Que nesse caso, essa blusinha que eu tô usando de molde, ela é bem justinha, eu uso o tipo de tecido. Então, aqui eu vou medir mais a questão da altura mesmo. Aí, eu desenho a altura do ombro. Desenho a cava. Aqui nessa cava, eu tô deixando uma boa margem de costura ali, os dedinhos, né? Porque, justamente como eu falei, né? A questão do tecido, a questão do modelo e tudo mais, isso influencia bastante. Então, tem que deixar mais tecido. Quando você vai fazer, cortando através de outra peça, que o tecido não seja igual. Na parte da frente, a gente vai cortar ali, deixando um dedinho de março de costura. E na parte de trás, deixando dois. Aí, agora é só fechar as laterais, dar o acabamento de sua preferência. Pode ser como no vestido anterior, passando no overlock e depois passando na costura simples. Ou você pode fazer aquela costura de lenço que eu já ensinei. Super simples e pronto. Agora, o vestido já vai ficar no tamanho certinho pra vestir. Próxima peça, na verdade, eu vou usar três camisas polos, com todas ali no tom de laranja, né? Tom surton, uma salmão, outra laranja cenoura, outra é mais forte. E através delas três, eu vou transformar numa peça só. Esse daqui, pra começar, eu peguei uma blusa minha, também serve no tamanho bom. Apesar de ser outro tipo de malha, a elasticidade dela é bem parecida com essa laranja. Aí, eu venho aqui, posicionei por cima e vou arriscar, deixando ele um pouquinho mais alongado. Dobrei ali a parte da manga, né? E cortei seguindo a minha blusa, sem a manga e vou deixar, deixei um pouco mais comprido. Aqui, dá pra tirar a gola, a lapela, ou dá pra deixar também, isso aí é opcional. Aí, agora, na parte de baixo desse vestido, a gente vai emendar as faixas com as outras camisas polos, outros tons. Cortei, virei aqui, posicionei aqui direito com direito pra encaixar, passar a costura, e faço a mesma coisa na terceira camada. E tá prontinho o meu vestido longo, todo feito com camisa polo masculina. E tá prontinho o meu vestido. Obrigado.